Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Denúncia! Moradores do bairro Alto de São José, no município de Bom Jardim, estão há meses sem médicos. É a reclamação de uma moradora do bairro. Dona Maria das Graças disse que é doente e tem também uma filha que sofreu um acidente de moto há três meses. Ela afirmou em um vídeo enviado para nossa reportagem que a saúde em Bom Jardim está precária. Muita gente doente e sem perspectiva de atendimento médico. Ainda segundo Dona Maria, ela entrou em contato com a área de saúde da cidade. E a assistente disse que não sabe quando haverá médico para atender a população. Nos postos de saúde há enfermeiros e assistentes, mas que não podem medicar os doentes. Papel exclusivo do médico, que segundo a reclamação, não aparece desde novembro de 2020. Eu estou fazendo um relato aqui no bairro de Alto de São José, município de Bom Jardim. Nós estamos sem médico desde dezembro. A gente vai no médico, no posto, nunca tem nada. A gente vai no hospital, toma ajeção e volta. A gente vai reclamar e ainda fica falando que ele não pode fazer nada. Claro que os funcionários daqui não podem fazer nada. O prefeito entrou, nada, a atitude não está tomando pela gente. Eu estou com uma minha filha também, que tomou o tombo de moto já três meses. A perna dela incha muito e a gente está preocupado com trombose. Outros, né, aconteceu tanta coisa na perna dela e a gente vai reclamar e nunca tem médico. A gente não sabe mais o que fazer, o povo daqui não sabe mais o que fazer. Eu não posso fazer nada, porque eu vou ao médico, nada pode resolver para mim. Eu sou obrigada a comprar remédio em farmácia e não estou podendo, eu tomo muita medicação. Toda vez que a gente vai, eles falam que a gente tem que procurar o posto do lugar. Mas aqui nunca tem médico. Ainda teve um tempo atrás aí que eles ainda botaram a um para fazer. Agora tiraram ele também. Então, quer dizer, só Deus mesmo. E o povo aqui está tudo à deriva, tudo doente. E ele não faz nada, ele não toma decisão nenhuma. Não sei mais o que a gente vai fazer para a nossa saúde. Nossa saúde está uns casos. E eu estou pedindo socorro. Nos ajuda porque nós não sabemos mais o que fazer. Entendeu? Eu tive dois infartos, meados infartos. E agora o meu problema, meus rins, já está se agravando porque eu só estou inchando. Eu compro remédio na farmácia com conta própria, tomo, desincha. Daí a pouco é muito forte, começa a me dar reação. Eu paro, volto a inchação toda novamente. E está assim. Isso aqui é a população inteira do lugar. A gente já não sabe mais o que fazer. Entra governo, sai governo, nós estamos na mesma. Não tem um dentista, não tem nada para a gente. Então, a gente já não sabe mais o que fazer. Eu queria ver o que vocês poderiam fazer pela gente. Por mim, pela minha família e para a população do Alto São José. Que está aderível. Vai ligar para... A gente vai no posto ali, eles falam, não sei, não posso fazer nada. Estamos esperando, dependemos deles. Resolver alguma coisa. E até agora ninguém resolve nada. A gente já não sabe mais o que fazer. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp. 9-99-09-0701. E também do telefone da Nova TV. 25-22-90-58. Para mais informações, acesse o nosso site. NovaTV Friburgo.com.br Música